Tudo parecia normal na porta da loja até que o primeiro homem aparece. Logo atrás vem o outro e em seguida uma mulher grávida. Era meia-noite e dez. As imagens foram gravadas pela câmera do próprio estabelecimento. Observe que eles chegam a deitar no chão. Agora veja por este outro ângulo quando um homem se aproxima e conversa com um dos bandidos. O criminoso coloca uma mão no ombro dele e com a outra pega algo no bolso da camisa. Segundos depois eles começam a discutir. O bandido parece segurar uma faca e a vítima vai embora. A ação dos criminosos estava só começando. Veja quando um deles segura um pedaço de madeira. Era o que ele precisava para forçar a porta da loja. Do lado de dentro dá para ver quando eles conseguem puxar uma bicicleta. Logo depois outra. Os bandidos fogem em seguida. Tudo aconteceu nesta avenida movimentada que fica em Aparecida de Goiânia. E a loja é esta aqui. Está com as portas fechadas por conta do decreto que proíbe o funcionamento do comércio. Mas o Adevão mora aqui dentro, não é isso? E o senhor viu quando os bandidos conseguiram arrombar a porta. Eu escutei, na hora que conseguiram romper a porta, eu escutei o barulho, né? E eu acordei e saí correndo e passei por debaixo da porta ainda. E visualizei os bandidos aqui na esquina na frente ali com as bicicletas, com duas bicicletas. E eu voltei, né? Como eu estava sem roupa, eu voltei para dentro de casa e vesti a roupa, peguei o carro e saí correndo, né? Atrás. Eu não sabia nem o que tinha acontecido, né? Eu sabia que tinha roubado as bicicletas. E nesse meio tempo, um bandido sumiu, né? Só que eu visualizei um que estava com uma mulher grávida ainda. Abordei eles, tomei logo a bicicleta, mas ele tirou uma faca da faca e eu entrei no carro de novo. E fiquei de longe, só observando eles, esperando alguma viatura aparecer. Eu me leio em celular, eu estava no bolso daqueles que saí correndo. Na pressa, eu não consegui pegar, não lembrei. Consegui pegar uma bicicleta, voltei. Um ainda estou no prejuízo. Não encontrei. Foram os bens da porta que eu tive que arrumar essas coisas sempre. Vamos mostrar aqui, Carlão. A gente vê as marcas, né? Porque os criminosos arrombaram com um pedaço de pó. Eles forçaram essa porta aqui para poder ter acesso e pegar as bicicletas que ficam ali do lado de dentro. A gente vai entrar depois para mostrar. Mas antes, olha, só mostrar também a câmera de segurança que registrou toda a ação. Os criminosos ficaram deitados, ó, bem aqui nessa calçada. Exatamente neste ponto em que eu estou. Vou pedir o Adevão, então, para abrir a loja, só para a gente poder entender melhor como foi a ação desses criminosos. Vamos lá? As bicicletas sempre ficam aqui nesse canto, então. Eles romperam a porta aí dessa aqui, ó. Inclusive, eu tive até que reforçar ela agora com outro ferro aí para reforçar. Reforcei logo as duas. E a porta não é fraca, não. A porta é bem reforçada. Já teve um gasto para ter que consertar a porta? Sim, já tive um gasto para consertar a porta. Fora o prejuízo da bicicleta? Fora o prejuízo da bicicleta. A bicicleta que eles levaram custa quanto? Em torno de dois mil reais. Dois mil prejuízo, mas quanto na porta? A porta foi de quatrocentos reais. Ou seja, dois mil e quatrocentos reais no período de pandemia, que aí não está podendo vender, não está podendo comercializar. A crise que eu estou passando, assim, de pagar a conta, boleto, tudo, né? É manter o salário do funcionário. E mais um prejuízo da bicicleta, mais a porta. Fica complicado para a gente... E a bicicleta que você recuperou é qual aqui? Essa aqui, ó. Essa laranja aqui. Essa aqui eu consegui pegar de volta. Essa bicicleta, ela é vendida a quanto? Em torno de dois mil reais. Dois mil reais? Ou seja, o prejuízo seria maior ainda se você não tivesse conseguido recuperar. Se você não tivesse conseguido pegar, seria maior ainda. O prejuízo que o Adevau já vem acumulando e agora fica maior ainda por conta da ação desses criminosos em plena Avenida São Paulo, aqui em Aparecida de Goiânia. Então, vamos lá.